Sobre a tua família, em tudo que você fizer, esteja a paz de Deus. Queridos, eu quero louvar o nome do Senhor com o hino que fala sobre Jó. Jó perde tudo que ele tinha. Perde filhos, perde todos os bens, era um homem muito rico, mas ele perde. Mas ele não perde o coração de adorador. Portanto, se você perdeu tudo na tua vida, mas se você tem o coração de adorador, Deus é com você. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crer em Deus. Não dê ouvidos, ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque... Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor, ele só sabe... A acusar. Não te rendas porque ele já perdeu. Agora é sua vez te humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó... Blasfemaria contra o seu Senhor... Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Deus é contigo. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não. Mesmo em meio a tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Já lançou-se sobre a terra e adorou e falou pra todo inferno a escutar. No sair do ventre da minha mãe e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou-o ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E sua mulher gritou bem alto, amaldiçou esse Deus e morri. Como falas uma louca mulher. Tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer. E o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito. 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 Obrigado.